Olá, seguimora, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo aqui no vídeo da Ju. Já deixa o like aí, se inscreve se você é novo pra ficar por dentro de tudo aqui do canal. E me sigam no arroba Ju Santana Dicas. E o vídeo hoje é da máscara potão de um quilo. Essa é a extração da Salon Line, máscara concentrada turbinada, óleo de risco, manteiga de carité, azeite de oliva, paralisas onduladas, crespos e cacheados, hidratação power, desembaraço imediato, tratamento ultraprofundo, tá? Aqui fala que o tempo de ação é 3 minutinhos. Pra potencializar, fala que a hidratação pode utilizar a touca térmica ou aquela touca de alumínio com bolinha de isopor, igual eu tenho, que é bem baratinho. Olhando aqui a composição dela, tá? Sobre o low pool, que muita gente que me segue, ela não é liberada pra low pool, tá? Pela composição aqui, mas quem entende melhor aí, você vai deixar nos comentários. Então aqui, ó, manteiga de carité que tem nela, é a queridinha da hidratação, que é rica e nutritiva, hidrata profundamente o cabelo. Olha, eu amo manteiga de carité, eu tenho a manteiguinha pura, adoro. Óleo de risco, eu também não uso, 100% vegetal, é poderoso aliado aos cabelos saudáveis, tem ação intensiva nas fibras, fortalecendo os fios danificados, tem azeite de oliva, poderoso, antioxidante, sinônimo de cabelos lindos e fortes, tá? Então eu vou abrir aqui pra vocês, pra mostrar. Ó, a máscara tem uma consistência boa, tá, ó. Demora, assim, pra cair. Gente, tem um cheiro maravilhoso, eu amo máscara cheirosa e consistência, tem um cheiro muito bom. E, ó, olha como ela é. Ela demora, dá pra cair da colher. Ela tem uma cor, assim, branca, tipo, perolada, viludada, sabe? É bem legal a consistência dela. Vou colocar aqui na mão pra vocês darem uma olhada, ó. Ó. Ela é bem boa pra você malear e espalhar, ó. Fica assim, tá? No cabelo. Beleza? Gosto de passar assim pra vocês verem bem a consistência. É, falando mais aqui da máscara. Como eu usei ela? Eu lavei o cabelo com shampoo, tá? Primeiro passei um pré-pull lá, uma máscara baratinha. E você pode até fazer também um pré-pull com a sua própria máscara, tá? Essa aqui mesmo. Você pode fazer o pré-pull com ela também, ou com uma escala baratinha, uma cana em chão. E aí passa, deixa 20 minutos. Enxágua, passa o shampoo no couro cabeludo. Venho com ela, deixei de 3 a 5 minutinhos, que eu gosto, assim, de deixar, né? Lavei bem o cabelo, tá? E condicionei. O que acontece? Eu fiz uma vez assim, usando ela normal, condicionei, depois, usando a desacomptor térmica, deixei ficar naturalmente. E depois eu usei a mesma etapa, porém, botei a máscara e deixei 5 minutos com a minha toquinha de alumínio, pra aquecer e esquentar. Quando eu usei com a touca, eu achei a máscara melhor do que a primeira impressão sem a touca, tá? Então, se você comprar essa máscara, ou se você tem e não tá usando a touca térmica pra dar um efeito nela, uma hidratação mais potente, use que você vai gostar mais. Usando a touca, deixando lá, daí, 20 minutos dentro da touca mesmo, tá? Eu deixo de 20 minutos e depois enxágua e condiciona. O efeito de hidratação vai ser melhor, vai deixar o seu fio mais alinhado, tá? Mais hidratado e você vai ficar mais satisfeita, porque foi o meu caso, né? Claro, cada cabelo é um cabelo, mas essa dica aqui da touca eu super aprovei, tanto que ela sem a touca não fez efeito praticamente nenhum, efeito nuvem no meu cabelite. Com a touca, beleza, tá bom? Nota 8. Então, a máscara barata, R$ 9,99, mercado, farmácia, drogaria, tudo mais. Então, se você tem, use com a touca, o efeito vai ser melhor. Quero saber, gostaram do vídeo de hoje? Já usaram essa máscara? O que vocês têm pra me contar? Comentem tudo aí que eu vou amar saber, vou estar lendo aí, deixando o like no seu comentário, me sigam no arroba Jus Santana Dicas, que eu tô sempre por lá com as melhores dicas e papiando com vocês minhas histórias diariamente. Bora ajudar a Ju lá, hashtag 50k no Instagram, e vamos rumo aqui também crescendo no YouTube, conto com vocês, super beijo, até o próximo vídeo!